Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com a Ivete Silva Feitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra quem deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp sempre pra baixo dos meus vídeos. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. E todos vocês tem que ter a compreensão que são milhares de pessoas, então não tem como sortear todo mundo, né? Vai tentando que uma hora chegue a sua vez, tá bom, meu bem? A outra coisa é, a pedido de milhares de pessoas pedindo pra eu fazer trabalho coletivo, Então, eu estou fazendo, atendendo a esses pedidos, um trabalho coletivo de abertura de caminho sentimental com união e amarração. Esse trabalho, o valor é 500 reais. Caso você se interesse e queira participar desse trabalho, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está aí embaixo dos meus vídeos. Você tem que agendar com antecedência. Eu quero realizar esse trabalho dia 25 de novembro. Então, tem que ser com antecedência pra que eu tenha tempo de comprar o material e fazer o trabalho, concluir o trabalho no dia 25 de novembro. Tá bom, meu bem? Lá no meu WhatsApp eu vou te orientar melhor. A outra coisa é uma mega promoção também para a parte financeira. Para as pessoas que querem progredir financeiramente, querem ser próspera, querem ser promovidas no trabalho. Outros querem ter sorte em jogos de loterias, jogos de bicho. Outros querem conseguir ganhar um dinheiro extra, ter uma vida abundante financeiramente. Então, quem quiser participar desse trabalho, entre em contato comigo que eu oriento melhor o valor desse trabalho para as finanças, 17 mil reais, os meus contatos, os meus contatos estão abaixo dos meus vídeos. Tá bom, meu bem? Esse trabalho para as finanças eu quero concluir dia 28 ou 29 de novembro. Então, vamos entrar em contato comigo com antecedência para dar tempo de comprar esse material para eu fazer os trabalhos no dia 28 ou 29 de novembro. Tá bom, meu bem? Então, vamos a uma magia poderosa, você que quer quebrar o orgulho da pessoa amada. Uma pessoa orgulhosa que não volta atrás, já falei que eu não quero mais, você vai cuidar da sua vida porque eu não volto mais. Essa pessoa que tem essa prepotência, esse orgulho. Então, meu bem, é, se você ama uma pessoa dessa forma, então tá aqui uma magia para você fazer poderosa. Você vai escrever o nome dele. Do pé, da base da vela para o pavio, né? Ou do pé para a ponta. Três vezes. Pronto. Já escreveu. Aí você vai invocar aqui o Senhor Exu Toquinho. Você acende essa vela para ele. Escrevendo aqui o nome dessa pessoa que você ama e você quer quebrar o orgulho dele. Então, você acende a vela, não pode acender porque não vai parar acesa mesmo. O dançulador tá tudo ligado. Então, vamos tentar. Pronto. Você acendeu a vela e invoca o Senhor Exu Toquinho. Exu Toquinho. Eu, nesse exato momento, eu, nesse exato momento de invoca e ofereço a voz dessa luz, porque eu quero que o Senhor quebra o orgulho, a prepotência de fulano de tal. E quero também que o Senhor me traga ele humilde e manso como um cordeiro para a minha vida definitivamente. Aí, meu bem, você vai, não vai acender a vela agora. Se você vai quebrar a vela, olha, já quebrou. Não é separar ela não. É só trincar assim, tá? Conforme o jeito que você faz Pode separar Mas se separar também não tem problema nenhum Olha, tá vendo? Então é dessa forma Pra quebrar mais vezes Você pode pegar a ajuda de uma faca Ou de uma tesoura Que você faz aqui uma Olha aqui atrás, ó Aí, então você quebra Não é? Ó, com facilidade Senhor, eu acho um pouquinho Eu quero que o Senhor Quebra o orgulho A força e a prepotência De fulano de tal E me traga Ele, humilde, manso Curvado, humilde Nos meus pés Olha como ficou a vela, ó Tá vendo? Quantos cortes você faz, ó Tá bom? Pronto, agora chegou a hora De você acender a vela Então você vai acender No chão ou dentro do prato Você que vai escolher Pode ser dentro de casa Sem problema nenhum Aí você vai acender essa vela Aqui na chama do eixo do pouquinho E vai fazendo os seus pedidos pra ele E aí, meu bem Você coloca aqui Na frente, bem encostado Na vela do eixo do pouquinho E deixa queimar O que sobrar Tanto de uma como de outra Você vai jogar no lixo Sem problema nenhum De três a sete dias E chuta alguém Traz o seu amado Ou sua amada Que era orgulhosa É perpotente E não volta atrás Manso como um cordeiro Ao seus pés Tá bom, meu bem? Então faça E seja feliz Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos